A jornalista Bruna Drills, de 35 anos, está acusando o apresentador José Luiz da Atena, de 61 anos, de assédio sexual. Em representação protocolada no Ministério Público de São Paulo, Bruna afirma que o âncora do Brasil Urgente teria lhe dito que ela não precisava emagrecer, porque já era muito gostosa, que diversas vezes teria se masturbado pensando nela e que achava um desperdício a profissional namorar uma mulher. A cantada teria acontecido em 7 de junho de 2018, durante comemoração do fim das gravações do quadro A Fuga, do extinto Agora é com Datena, em um bar da região central de São Paulo. Bruna diz que só decidiu processar Datena agora porque, após o suposto assédio, teve uma grave crise de depressão e pânico. Sob licença médica desde julho de 2018, Bruna também está movendo a ação trabalhista contra a Band, a qual acusa de ter sido conivente com Datena. Quanto ao apresentador, caberá ao Ministério Público decidir-se se abre uma investigação policial ou se pede diretamente a abertura de um processo na justiça. José Luiz Datena nega as acusações e cita testemunhas que afirmam não terem visto qualquer conversa de teor sexual entre ele e Bruna. Na comemoração, repetia a ela que ela era muito bonita e que não precisava emagrecer, porque ela já era competente. Tirando isso, todo o resto é mentira, calúnia e delírio, disse o apresentador. No ar, Bruna demonstrava ter uma boa relação com Datena. Não parecia se incomodar com os elogios, que custaram ao âncora, segundo o relato do próprio, em seu programa, uma breve crise com a sua mulher, Matilde. Ela teria o obrigado a dormir no sofá. A denúncia ao Ministério Público, no entanto, Bruna diz que os comentários de Datena lhe deixavam constrangida. Ela cita dois momentos que considera absurdos. Quando o apresentador interrompia reportagens para elogiar sua beleza, é a ocasião em que pediu para o cinegrafista mostrar ao telespectador todo o seu corpo, como se ela fosse uma paniquete, não uma jornalista. De acordo com Bruna, por conta desse tratamento, ela passou a ouvir comentários indesejados nas ruas. Diz ter sido chamada de lanchinho do Datena e a mina do Datena. Após seu depoimento ao site Notícias da TV sobre o caso, no entanto, a repórter tem sofrido com muitas críticas e comentários ofensivos de internautas, que a acusam de querer tirar dinheiro do apresentador. Em seu perfil no Instagram, Bruna fez um desabafo e se defendeu, dizendo que não espera nenhuma recompensa material do processo, que irá mover contra a Datena. Ela terminou seu texto com uma frase de Simone de Beauvoir, escritora francesa, que é referência do pensamento feminista. Na sociedade machista, o homem é definido como um ser humano, a mulher como fêmea. Nos comentários dos posts que fez nos últimos dias, Bruna tem recebido muitas mensagens de apoio, mas também muitas críticas por sua atitude. Muitos seguidores a questionam por ter demorado a denunciar Datena e dizem não acreditar em seu depoimento. Continuo achando coisa errada nessa história, quando a Cláudia Leite fez aquela palhaçada com o gênio Silvio Santos, você correu aqui para postar coisa sobre o assunto, descendo a lenha no Silvio. Que bom que você tomou a decisão de abandonar o jornalismo, pois sabe que pra você tudo acabou. Bem estranha, bem estranha mesmo essa história de Datena dar em cima de homossexual e você aguardar meses para desabafar, disse um seguidor. Sem feminismo barato, por gentileza, o Datena é um fanfarrão, todos sabem disso. E quando enche a cara de cachaça, fica insuportável, o que já é sem a marvada. O que não entendo é que enquanto você era a queridinha dele e aceitou subir na carreira graças a ele, ficou caladinha, tem algo errado nesse negócio, você não inspira confiança, posso estar errado, mas quer ganhar em cima do gordo nojento, comentou outro. Ainda, quem diga que Bruna perdeu o respeito com o público após contar o seu caso na mídia. Enquanto estava empregada, soltava sorrisinhos em todo elogio. Por que só agora processar? Cadê a Elisângela Carreira, repórter da Band, para segurar a sua mão nessa? Tá empregada ainda, né? Então, não generalize pelo erro de um. Escreveu outro seguidor. E você aí, o que tem a dizer sobre essa polêmica? Deixe seu like e a sua opinião aqui nos comentários. As informações são de notícias da TV Dual. Imagens de reprodução. Edição NC. Não deixe de ativar o sininho para não ficar de fora das novidades que postaremos aqui. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar o like nos vídeos que você assistir. Se você é novo, se inscreva para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! E aí, se você já é inscrito? Amém.